Oi gente, aí ó, continuação do vídeo, aqui foi, no caso, a produção vestindo, ó É um GG1, se comprasse GG2, talvez ficasse muito, muito grande Ela tá bem folgada, dá pra você ir pra academia, trabalhar, né, pra óbvio, pra lugares que não exigem uniforme Vamos pra próxima? Essa aqui é do Playstation, vamos ver a próxima Gente, essa daqui é uma das minhas favoritas, com uma calça jeans Pra você que trabalha de forma informal, né, que não precisa de uniforme Olha que lindo esse modelo, gente, linda, linda, linda Essa aqui é o Aloha, vamos pra próxima? Gente, outra estampa com modelo praiano Esse aqui acho que veio um pequeno coisinho aqui, mas não passa desapercebido Não dá tanta coisa não As cores pretas são ótimas, tá, gente, ó Linda, 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 vamos pra próxima? Rosinha Gente, outra que é bonita pra caramba, essa aqui é da Califórnia, né, Califórnia Muito legal Muito bonita também E tá bem mais arrumada, eu acho que tava na frente, ó Bem legal, comprimento ótimo também Aí, gente, a do café, que eu amei a do café O que que vem escrito no café? Substância escura mágica que transforma um me deixa sozinho e um bom dia, meu bem Ver também, líquido de sobrevivência, céu fresco e pô Calça e ferro, café Gente, linda, amei essa estampa, top, top, top Gente, olha que vibrante que fica no vídeo esse vermelho Linda, 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 gente Think of the box, né? Pra quem gosta de pensar fora da caixinha Essas últimas estampas foram a que eu escolhi Eu gosto de coisa impactante, né? Comprimento ótimo Vamos pra próxima Gente, eu gostei dessa daqui, gente Porque me lembra a coisa da Marília Mendonça Então, eu não sei se são os símbolos dela, né? São os símbolos dela, não me recordo Mas é praiano, né? Essa corolinha aqui é da nossa É praiano É praiano É praiano Então, eu gostei muito dessa estampa Minimalista, porém, marcante também É, e fica show com calça jeans e sapatelhos Próxima Então, gente, olha essa Bem cômica, né? Vai meu estilo de pensamento Eu gosto das coisas que marcantes, impactantes Aí, ó Ficou top No caso aqui, gente Era pra ser dez camisas Só que uma foi estornada E a outra já levaram E eu não pude gravar Mas, infelizmente, é isso São oito Todas elas muito boas no caimento É isso Beijão Se inscreve no canal E ative o sininho